Junatas Kep, o número 1 de Recife Vem cá novinha safada, hoje eu te deixo maluca Vou só cair em tu com força, te chamar de vagabunda É o bonde dos cachorrão, me dá sua pancada bruta É o bonde dos cachorrão, me dá sua pancada bruta Pancada bruta, pancada bruta Dá tapa na cara, busca bem, dá tapa na bunda Pancada bruta, pancada bruta Vim bom tudo de quarto, diferente lá te leva a loucura Minha seta está molhadinha, doida pra dar bucetinha Vou sentar no talentinho, pra ter soca gostosinha Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Minha seta está molhadinha, doida pra dar bucetinha Vou sentar no talentinho, pra ter soca gostosinha Tô sarrando com a piroca, gostoso na tua ponte Tô sarrando com a piroca, gostoso na tua ponte Minha seta está molhadinha, molhadinha, molhadinha Tô sarrando, tô sarrando, gostoso na tua ponte Doida pra dar bucetinha, doida pra dar bucetinha Tô sarrando com a piroca, gostoso na tua ponte Vem cá novinha safada, hoje eu te deixo maluca Vou só cair em tu com força, te chamar de vagabunda É o bonde dos cachorrão, me dá só pancada bruta É o bonde dos cachorrão, me dá só pancada bruta Pancada bruta, pancada bruta Dá tapa na cara, busca a vida Pancada bruta, pancada bruta Tem bom tudo de quatro, tem frente lá, te leva a loucura Minha chata está molhadinha, doida pra dar gocetinha Eu vou sentar no talentinho pra ter soca gostosinho Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Minha chata está molhadinha, doida pra dar gocetinha Eu vou sentar no talentinho pra ter soca gostosinho Fussarrando com a piroca, gostoso na tua ponte Fussarrando com a piroca, gostoso na tua ponte Minha chata está molhadinha, molhadinha, molhadinha Fussarrando com a piroca, gostoso na tua ponte Doida pra dar gocetinha, doida pra dar gocetinha Fussarrando com a piroca, gostoso na tua ponte Gostoso na tua ponte Fussarrando com a piroca, gostoso na tua ponte Jonatas Kep, o número um de Recife Música Fussarrando com a piroca, gostoso na tua ponte